2 Coríntios 10, versículo 4 Como vencer a minha fraqueza? E a resposta é, estando perto de Deus. Porque quando eu estou perto de Deus, estou longe do pecado. Ou seja, eu corro menos risco de cair. 2 Coríntios 13, 8 diz Que nada podemos contra a verdade, se não a favor dela. E tem uma grande verdade que está escrita em Gálatas 2, 19, que diz o seguinte Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, graças ao Pai, que nós somos salvos pela sua graça. Nós sabemos que antigamente o que diferenciava o povo de Deus dos povos comuns era a circuncisão. E aqui nós temos um versículo que fala sobre isso, que é Gálatas 6, versículo 15, que diz o seguinte Então, o que nós aprendemos aqui? O que tem valor para Deus é nós trilharmos um novo caminho. O caminho de nos limparmos das nossas fraquezas. O caminho de andarmos em retidão para Ele, para a Sua Palavra. Ser uma nova criatura não é você seguir os caminhos de antes, mas sim seguir um novo caminho. Uma nova criatura é você viver o que está escrito em Efésios 2, do 1 ao 7, que diz o seguinte Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para nos mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da Sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então aqui nós podemos ver o que Jesus fez por nós. A graça que Ele nos deu para hoje podermos ter vida eterna. Veja como a misericórdia de Deus vai além dos nossos pensamentos. Deus foi rico em misericórdia para conosco. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, este vídeo é para te relembrar aquilo que Deus fez por nós. E este era o vídeo que eu queria deixar para você. Me ajude a compartilhar este vídeo, mande para a sua família, para os seus amigos e curta este vídeo. Ajude essa palavra a ir mais longe. E este vídeo é para a sua família, 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 para a sua família.